André Valadão, ao contrário da sua irmã, Ana Paula, que só queria uma bota de piton. De couro de cobra. De piton. O André Valadão, ele insiste em emitir opiniões que ninguém perguntou e transmitir pros fiéis as maiores atrocidades possíveis. Se tem um preconceito, ele está lá. E hoje, a gente vai falar por que, na minha humilde opinião, você já devia ter sido preso há muito tempo. Viu, André? Isso aqui é pra você. Regulações, mas sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Oi, tudo bem? Eu tenho aqui, não só as falas das últimas semanas, mas várias, várias, várias coisas. Espero que vocês estejam prontos. A gente começa o dia de hoje com a seguinte notícia. Noticiada em 2019 pelo diário, Pastor André Valadão lança cartão de crédito consignado para fiéis. E gera polêmica. Pastor da mineira Igreja Batista Lagoinha. Ele foi repreendido dentro e fora do meio evangélico. Pelo que, segundo seus críticos, seria a comercialização oportunista de uma crença. Eu não sei se vocês sabem, mas teve uma vez, calma, que Jesus ficou muito fruto. Jesus esbagaçou com tudo. E foi quando transformaram a igreja num comércio. Acho que o que mais me conforta, quando eu venho fazer vídeo de crente enchendo o saco das pessoas, é saber que todos eles vão queimar o fogo do inferno. É isso que vocês falam. Porque vocês falam tanto da Bíblia, mas parece que vocês não pegam um minutinho pra estudar, pra ler, assim, 15 folhas. Que não seja o versículo que fala contra os gays. Que não sei se vocês sabem, mas na tradução original eram preguiçosos. E aí, depois de algumas modificações assim, singelas, virou gays ativos e passivos. Passamos meses falando com eles. Tirou tudo quanto é taxa possível que possa existir. É a taxa administrativa do cartão, que é de 3%. Se você tá no cheque especial, você vai pagar só se Deus sabe. Isso mesmo! Usa o nome de Deus pra enfiar a goela abaixo no cartão. Eu nunca pensei, gente, que uma coisa dessa poderia ser real. Acho que nem nos meus piores pesadelos, e nem conhecendo a igreja adventista desde quando eu nasci, né, sendo crente desde berço, eu imaginava que o crente poderia chegar tão baixo. 12, 14%. Você tá no cartão de crédito, você paga 30%. Você que, então, encaixa nesse serviço, o banco ofereceu isso aqui, nunca fizeram isso antes. Então é algo que eu achei muito legal, achei de Deus. Eu achei de Deus. E no púlpito da igreja falando isso. Nem é universal, que é conhecida por coisas assim, ó. Vassouras ungidas por mil reais. Pastor diz que elas vão varrer o mal. Nem eles chegaram tão baixo. Vai pra cima, tira tudo quanto é taxa, deixa só administrativa. A gente não quer nada com isso, se não abençoar as pessoas mesmo. Então vê essa possibilidade. Se serve pra você, pro seu pai, pro seu tio, que você é um apô, não sei pra quem que é. Eles já estão com o crédito liberado pra você. Você não tem Serasa, não tem nada. Aleluia, dá uma glória a Deus por isso aí. Eu não consigo expressar em palavras o que eu tô sentindo agora. Falando sério, vou até tirar até uma foto, porque expressa melhor o que eu tô sentindo. Não posso falar exatamente o que eu tô sentindo. No final do vídeo, vou acabar soltando uma opinião pessoal. Espera aí, não pula o vídeo, não. Mas, por enquanto, eu vou me abster ao limite jurídico que eu preciso cumprir pra não ser processada. Rapaz, é até engraçado. Mas sério mesmo, por causa disso, eu vou responder processo. Eita! Impacto! Marina Silva, eu nunca votei na Marina Silva. Será que não votou, André? Será que a gente vai pegar uma mentira sua aqui agora? E lembrando que o diabo que é o pai da mentira, só pra quem esqueceu. E parece que a igreja não lembra mais disso. Fala tanto do Bolsonaro que esqueceram até do diabo. Marina Silva, eu nunca votei na Marina Silva. Essa mulher nunca me enganou. Eu apoiei Aécio Neves, mas não apoiei Marina Silva. É uma bandida louca. Sempre foi. Sempre foi. Com carinha de evangélica, coque da Assembleia de Deus, mas sempre foi uma louca, gente. Sempre tava na cara. Nunca abaixei minhas rédeas. Desde 2010, tava lá, ó. É Aécio Neves, porque não vai ser PT. Primeiro bloco, Marina Silva venceu. Dilma não respondeu. Aécio só acusou. Primeiro round de vitória, Marina. Debate na Globo. Gente, que apoio inexistente. Eu não tô vendo apoio nenhum aqui. Eu nunca votei na Marina Silva. Isso, porque a crente mente desse tanto, e as atrocidades não param. O que acha da pessoa falar que Jesus usaria arma se fosse liberado? Vai, se Jesus fosse pra uma guerra, se Jesus estivesse no meio de uma batalha, você acha que ele ia estar com o que na mão? É que eu não sei se você sabe, mas ele tem poder, né? Assim, não se usa muita arma quando você tem poderes, né? Não tem outro nome pra falar, não. É poderes, mágicas, coisas sobrenaturais. Inclusive, Jesus era contra a violência, mas não o dele. Vai que o Jesus dele é outro, né? Que tá totalmente ao contrário da Bíblia. André Valadão e sua família são uma quadrilha. Isso quem tá dizendo é a Crisca Carvalho, lá no Twitter. Além dos crimes de homofobia, existem outros crimes. Passou da hora de começarem a investigar a máfia travestida de igreja, que é a Lagoinha. Igrejas evangélicas são máquinas de manipulação em massa para sugar e lavar dinheiro. A Lagoinha é a pior delas. A igreja Lagoinha estava falida. Ana Paula Valadão teve milhões para a Receita Federal, fora vários escândalos. Bolsonaro foi quem tirou a igreja do vermelho. Hoje, está nadando nele. Eles conseguiram as licenças para a rádio e TV. Tudo através de desvios, através do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Damares desviava dinheiro das instituições e enviava para a igreja Lagoinha. Sabe o pastor que teve um caso com a Damares? Então, é da Lagoinha. Em apenas um mês, a igreja recebeu mais de 350 mil desviados. Usavam projetos que diziam proteger as crianças, meninas, vítimas de profilia. Mas nunca foi usado para tais projetos. Eles usam o nome da igreja para corrupção e recebiam dinheiro do governo. André Valadão e Ana Paula não são bolsonaristas por convicção. Eles apoiavam Bolsonaro por medo de serem presos. Se investigarem, vão achar. E aqui, uma matéria dizendo. Ana Paula Valadão está sendo investigada por desvio de verba pública. O Ministério Público suspeita que a cantora gospel tenha usado o dinheiro da Prefeitura de Natal para gravar o DVD ao vivo. Gente, então corta. Está ao vivo? Está ao vivo, amiga. É muito importante lembrar que é esse tipo de gente que está apontando o dedo na nossa cara. É esse tipo de gente que jura que a gente vai para o inferno, que jura que a gente quer acabar com a família, que jura que as pessoas LGBT são câncer para o planeta. É esse tipo de gente aqui. Então, por essas e outras, eu me sinto zero mal. Menos dois mal. Eu sei que esse tipo de gente que julga que aponta o dedo na nossa cara é o tipo de gente que está mais envolvido com coisa errada. Nem sempre, mas na maioria das vezes, eles não se ajudam. É o mesmo tipo de gente que julga o caráter dos outros que não tem caráter. Eu ia falar uma coisa assim mais branda, mas não tem. E aqui, Alemar's blog Just Another World Press site é a fonte que ela usou para fazer esse tweet. Só que antes da gente continuar com o show de hipocrisia, eu quero te perguntar se você conhece a Smeio Vídeo. Para quem não conhece, a Smeio Vídeo é a minha empresa de edição de vídeo que é composta exatamente pela mesma equipe que cuida da edição do meu canal. Tem qualidade? Tem. Eu não preciso nem provar porque vocês estão vendo esse vídeo e tá bom. Então, se você precisa de edição, tanto para vídeos longos, TikTok, Shorts... Ah, eu tenho um trabalho da escola para fazer que é um vídeo que eu preciso que fique muito bom. Por favor, sinta-se à vontade. O link está aqui na descrição. e Smeio Vídeo produtora audiovisual. É muito chique. E aqui a gente tem um botãozinho Faça Seu Orçamento. Aqui você preenche todas as suas informações que a nossa equipe entra em contato com você com o orçamento que você pediu. Dito isso, faça um bom proveito porque a Smeio Vídeo é luxo total, é muito boa. E bora pro vídeo. Não é de hoje que ele ataca, já tem algum tempinho. Só que o que desencadeou toda essa situação foi o Mês do Orgulho. No começo do Mês do Orgulho ele começou uma campanha contra a gente. Contra a nossa existência mesmo no geral. E essa campanha se intitulava Deus Odeia o Orgulho. Sim. Você não leu errado. Deus e Odeia na mesma frase. Inclusive é muito legal a gente ressaltar aqui, ó, no cantinho da tela. Dízimos e ofertas fixos. Isso não é nada além de patético. A igreja evangélica em sua maioria no Brasil é uma piada. É uma casa de hipocrisia. A igreja no Brasil falhou, falha e falhará porque eles não estão nem aí pra Deus de verdade. Eles querem o seu dinheiro. E aí? Você vai dar? Esse mês todo nós vamos falar e vamos apontar o pecado. Vamos apontar o caminho da santidade. Vamos apontar o caminho porque porque está entrando está sujando está destruindo aquilo que preste atenção Deus não destruiu a humanidade por causa de roubo Deus não destruiu a humanidade por causa de assassinatos Deus não destruiu a humanidade quem tá pegando aqui por causa de idolatria Deus destruiu a humanidade por causa de imoralidade sexual. Ou seja ele acabou de afirmar que você matar uma pessoa é muito menos perigoso que você ser gay. É de um nível de atrocidade tão grande é de um nível de blasfêmia tão inacreditável não parece que esse cara tá em cima de um púlpito parece que ele tá numa praça sabe falando sozinho com os pombo e se ele tá aí é porque tem gente que escuta isso e não só escuta como usa a fala dele como munição pra atacar a gente e enquanto a gente ficar calado isso vai continuar as pessoas que tão dentro da igreja vão continuar achando normal nível daquilo que Deus repugna é imoralidade sexual como um pecado grave todo pecado é pecado pecado grave e aqui ele diz claramente não herdarão não sou eu que tô dizendo é a bíblia é a palavra de Deus se você é crente se você crê na palavra de Deus você tem que crê nela toda não pra cima de mim bicha pra cima de mim vamos pensar um pouco né querer falar em acreditar na bíblia todinha mas se manca eu não vou nem entrar no mérito de tantas passagens que vocês tão pouco se fudendo ninguém guarda o sábado porra nenhuma come carne de porco tudo que não deveria que tá na bíblia que né já que tem que crer na bíblia inteira vocês fazem ah vamos pra merda um pouco você vai crer nela inteira completamente e a bíblia diz que homossexuais passivos ou ativos será que diz ai será que diz será primeiro a gente tem né aqui primeira coríntios 6, 9 vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus não se deixem enganar nem morais idólatras adúlteros nem homossexuais passivos e ativos e quando você lê isso daqui você, nossa se a bíblia tá dizendo deve ser verdade né só que quando você volta a uma tradução por exemplo a bíblia no inglês e eu tô com ela aqui ó primeira coríntios 6 a gente vai aqui pro versículo 9 a gente tem toda uma frase aqui em latim né que é a qual a versão que a gente tem hoje em dia nas nossas casas e tudo mais foi traduzida e a gente tem essa frase daqui jogando no tradutor essa frase que o André Valadão tanto cita que os homossexuais passivos e ativos ela vira vocês não sabem que os ímpios não herdarão o reino de Deus e uma coisa que eu não sei se vocês também sabem é que um dos maiores pecados é adulterar a palavra de Deus André Valadão como você se sente pregando pros seus fiéis uma versão da bíblia inventada uma versão da bíblia editada pra espalhar quilos de cocô quilos de homofobia e ajudar a assassinar parte da população você acha que Deus tá feliz com o que você faz? será que Deus se orgulha da pessoa que você é? eu tenho certeza que não se tem uma pessoa que Deus odeia já que você gosta tanto de falar de ódio é você mesmo não a comunidade LGBT tá longe de ser uma religião tá a gente é mais honesto a gente não manipula ninguém a gente é bem tranquilo na verdade nunca vi gay incomodando ninguém na rua nunca vi gay pregando a homossexualidade no ônibus nunca vi mas crente é o que não falta o que é ensinado nessa religião e mesmo assim tá falando um monte de merda de que que adianta? muita gente falando merda muita gente falando merda gente esclarecendo na bíblia aquilo que nós até que ponto vai a liberdade? será que é quando começa a afetar a vida do outro? será que a liberdade acaba quando uma pessoa decide ficar um mês inteiro atacando toda uma comunidade dentro de um espaço cheio de gente distribuindo um monte de desinformação um monte de mentira porque eu acabei de provar que é mentira esse versículo que você tanto ama citar André que nada mais passa de um versículo completamente editado da bíblia e a gota d'água foi essa daqui a matéria é da carta capital e diz o seguinte pastor bolsonarista André Valadão diz que evangélicos deveriam matar LGBTs no começo quando viralizou aquele trecho dele falando ai Deus odeia o orgulho e tudo mais as pessoas ainda não criaram um alarde as pessoas ainda não tinham dado tanta importância quanto deveria pra essa situação mas se uma coisa dessas não deixa vocês em pânico não tem outro nome eu não sei o que deixaria olha a quantidade de pessoas nesse púlpito não só ouvindo como aplaudindo o que esse criminoso faz porque LGBTfobia é crime esse cara devia estar sendo investigado há muito tempo todo mundo pode exercer a própria fé só que a sua liberdade de expressão acaba quando ela começa a ferir as outras pessoas porta que se abriu para o casamento homossexual homoafetivo não é um mero casamento ai mas eles se amam jorjão com jorjão teresinha com teresinha ah não o que vale é toda forma de amor deixa casar deixa 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 viver ai hoje você vê nas paradas homens e mulheres nuas com seus jogos genitais completamente expostos dançando na frente de crianças ai você horroriza pastor é preso suspeito de estudar adolescentes na igreja pastor é preso em São Paulo acusado de pastor evangélico que combatia estudar é preso por pedagogia pastor é preso por estudar de adolescentes pastor sexólogo é preso suspeito de estudar e contra esses pastores o que você tem a dizer Ander porque um caso isolado de pessoas LGBT com nuas com crianças e tudo mais um caso isolado ele usa isso pra definir toda a comunidade LGBT se você parte desse mesmo princípio eu poderia estar te acusando dessas coisas porque segundo a sua lógica já que todo LGBT é assim todo pastor deve ser assim também que absurdo mas essa porta foi aberta quando nós tratamos como normal aquilo que a bíblia já condena tratam como normal? então por que que todo dia tem notícia de travesti sendo morto? por que que todo dia tem notícia de LGBT sendo expulso de casa? vocês nunca trataram a gente como normal e eu um pouco me importo do que você acha mas esse tipo de coisa que você fala afeta as crianças diretamente tem adolescente LGBT sendo expulso de casa todo santo dia tem mulher trans sendo morta na rua e não é normal um tipo de pessoa igual essa falar esse tanto de atrocidade e fingirem que nada tá acontecendo esse cara devia estar atrás das grades peso porque parece que ele tá só inocentemente falando né? ah não é só uma fala é só uma coisinha mas esse tipo de fala molda o caráter das pessoas tem um monte de crente se utilizando dessas falas daqui pra matar a gente será que eu tenho que ser mais claro? agora é hora de tomar as cordas de volta e dizer não, 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 não pode parar reseta aí Deus fala não posso mais já meti esse arco-íris aí se eu pudesse eu matava tudo e começava tudo de novo é bizarro eu não tenho outra palavra é assim acho que é um dos vídeos mais pesados que eu já gravei aqui pro canal não tem outra palavra pra se dizer é um vídeo que mexe muito diretamente com o psicológico porque eu não sou só alguém que tá vendo esse vídeo eu sou uma pessoa afetada por esse tipo de fala é assustador não tem outra palavra mas já prometi pra mim mesmo que eu não posso então agora tá com vocês você não pegou o que eu disse eu disse tá com você você não pegou o que ele disse ele tá incentivando já que Deus não pode tá com vocês vou falar de novo tá com você sacode os quatro do teu lado e fala vamos pra cima eu e a minha casa serviremos ao senhor e você começa a ver drag queens entrando dentro das nossas salas de aula pras nossas crianças querendo ensinar sexualidade pras nossas crianças querendo ensinar crianças a escolherem ser o que elas quiserem então o que deveria ensinar talvez um pastor sexólogo que foi preso por esses motivos que vocês estão vendo aqui o que deveria quando a gente coloca pastor assassinato no google a gente tem várias notícias né de pastores sendo condenados investigados só que quando eu coloco drag queen a maioria das notícias são tristes são colegas meus que tiveram a própria vida tirada por conta do seu discurso e não só o seu mas de todas as pessoas disfarçadas de religiosas e isso pra mim não é religião de maneira alguma e que incentivam esse tipo de coisa a acontecer eu não consigo mais os apoiadores vão subir não sabia que esse vídeo ia me afetar tanto quanto afetou não sabia é muito é assustador é indignante assustador bizarro tudo tudo que tem pra ser é basicamente isso eu espero que vocês deem atenção porque realmente precisa de atenção porque pra brigar por diva pop o dia inteiro já tem um monte a gente precisa de gente que faça alguma coisa esse cara já era pra ter sido preso ó há muito tempo tchau tchau